E aí, eu quero te abrir! Eu vou pedir a bola pra vocês! Eu vou tocar até três! Eu quero ir no fardo! Eu quero estudar o bravo! Vai entrar tudo no jeito que podem fazer! Ok? Um, dois, três! E aí, eu quero te abrir! E aí, eu quero te abrir! São fechado, filha! São fechado! São fechado! Saí de casa sem saber o que ia acontecer! Jamais queria ver os dois de te conhecer! Sei da galinha, da praia, só virá você! Os seus olhares se encontram, só virá você! Eu peço, filha e limpa, só virá você! Eu peço, filha e limpa o que ia acontecer! E aí, eu peço, filha e limpa o que ia acontecer! Tchau, filha e limpa o que ia acontecer! E aí, eu vou contar e lempar o que vou assistir! O dedo da música sem saber que já aconteceu! E aí E aí E aí E aí